O Mino, você não tem que ter preocupação com a gravata, porque eu passei 27 anos dentro de uma fábrica e não me acostumei com o macacão, mas a gravata foi apenas 3 dias que eu já acostumei. Então você não tem preconceito quanto a gravata. Olha, eu tinha dito ao Rio Falcão que eu não estou... Não, eu tinha até medo de falar que eu não estou bem, porque aí a manchete é que o Lula está doente. Mas eu tive uma, como chama, uma virose essa noite. Eu nem vim aqui, eu vim porque eu tinha que prestar conta de você. O Mino, eu acabei de assistir 4 filmes daquele livro do Renato Padura sobre Mário Cônes, que é o investigador. E o que eu percebi é que lá tem um crime, e depois do crime o cara sai para investigar. E acha quem cometeu o crime. Ela vai jato, ela não precisa do crime. Primeiro ela acha o criminoso, e depois ela tenta colocar o crime em cima do criminoso. É totalmente diferente. E para isso eles fizeram a coisa mais sem vergonha que aconteceu nesse país. Porque um juiz que precisa da imprensa para execrar as pessoas que estão citadas junto à opinião pública para depois facilitar o julgamento. Porque depois que eles execram a pessoa no Jornal Nacional, na Record, na Bandeirante, na Globo News, todo santo dia, na Folha, no Estadão, no Globo, em tudo que é jornal, em tudo que é site, depois que eles execram as pessoas, tem gente que não tem coragem de sair de casa. Tem gente que não tem coragem de sair de casa. O que eu acho? Quando se trata de denúncia de corrupção, normalmente, a primeira reação das pessoas é ficarem com medo. Sobretudo quando sabem que o Jornal Nacional, em pouco mais de oito meses, deu 16 horas no Jornal Nacional de acusação ao Lula. Então todo mundo tem medo. Eu digo sempre que o Congresso tem medo, o Poder Judiciário está com medo, sabe, a sociedade está com medo. Ninguém sabe o que pode acontecer amanhã. A Política Federal, que é uma instituição que eu aprendi a respeitar e a fortalecer, na hora que ela invade a casa de uma pessoa, sem nenhum critério, com a magra. Na minha casa entraram com máquina fotográfica no peito, a marca de filmar. E já deram para ver, já fazer um filme com a filmagem que eles fizeram na minha casa. que pegam o iPad de três netos meus e já faz mais de um ano e não devolvem os iPads. Porque eu precisei fazer uma briga para conseguir rever os meus discursos. Mas tem o iPad de três netos, que devem ter aquele joguinho que a molecada hoje com três anos já joga e não devolvem. Na certa, eles vão tentar encontrar um jeito de dizer que meus netos, com aquele joguinho, estavam trabalhando alguma coisa na Lava Jato. Então, me incomoda exatamente isso. Primeiro você criminaliza a pessoa e depois você fica procurando o crime para incutir naquela pessoa. Eu tenho dito, Rui, que eles deram um azar, um azar muito grande, porque foram mexer com quem eles não deveriam ter mexido. nem o Moro, nem o Delayol, nem o delegado da Polícia Federal têm a lisura, a ética e a honestidade que eu tenho nesses 70 anos de vida. Duvido que eles tenham. E eu estou com a expectativa para saber qual vai ser o crime imputado a mim. Qual vai ser o crime? Eu estou só aguardando, porque eu tenho dito todo santo dia, eu duvido que tenha um empresário que está solto, que está preso, que diga que um dia o Lula pediu dez centavos para ele. E não é porque eu sou santo, não, é porque eu tenho um critério político. Eu acho que quando um dirigente político pede dinheiro para um empresário, ele perde a condição de respeito com aquele empresário. E fica uma relação promíscua com aquele empresário. E eu nunca permiti que nenhum empresário fizesse isso comigo e sou amigo de muitos empresários. E não tenho vergonha de dizer que tenho muitos amigos empresários. E estou aguardando o julgamento. Esse debate que você promoveu aqui, que o PT promoveu, é muito importante para mostrar o outro lado da Lava Jato. A Lava Jato é uma moeda que tem a cara da Globo, que tem a cara da televisão, outras, que tem a cara dos jornais, que tem a cara da Veja, da época e da Isto É, que tem a cara, sabe, do procurador, que tem a cara da Política Federal, a cara do Moro, e não tem a cara do povo que está sendo prejudicado. Então, eu acho que esse seminário aqui, eu acho que é importante ele, além de você dar o telefone para o Fernando de Moraes pedir socorro à meia-noite, criar uma UPA de atendimento à Lava Jato, eu acho que ele é importante, porque vai fazer, vai fazer com que nós, petistas, aprendamos a ter uma coisa que é um pouco de coragem. Quando alguém dizer que o amigo nosso é corrupto, na falta de prova, a gente tem que estar do lado do amigo da gente. A gente não pode, a gente não pode achar, a gente não pode achar que a gente é honesto. Aquele caso é com o Rui Falcão, então ele que estiver, aquele caso é com o Zé Maria, aquele caso é com o Lula. Assim, a gente não constrói a tal da sociedade solidária que a gente um dia sonhou a construir e construímos esse partido. A segunda coisa que eu acho é que eu não me lembro, em momento algum, da história do regime militar, que a gente teve tanta dificuldade de conhecer o habeas corpus como nós temos agora. Aliás, foi negado o habeas corpus do Bacar agora pelo ministro Fachin. Ele já está preso há quanto tempo? Dois anos. Dois anos. E ninguém consegue, ninguém consegue o habeas corpus. Virou uma coisa a ponto do TRF4, lá de Curitiba, lá de Porto Alegre, dizer que a Lava Jato, ela tem o direito de agir, sabe, sem cumprir todos os ritos, sabe, normais de um processo. Ela tem que agir da forma que entender que deve agir, por isso pode prender, pode investigar, pode ir para o escritório de advogado, pode fazer acusação, pode vazar para a Veja, para a Isto Época, para a Globo, pode vazar, que não tem nenhum problema. Agora, se o Eduardo Guimarães vazou uma matéria que tantos outros já tinham vazado, é crime. Então, eu queria só dizer, Rui, que eu estou muito tranquilo, acho que o PT tem a obrigação de lá no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, brigar um pouco mais por essa causa. Eu sei que já tem gente brigando muito, mas é brigar. A gente não pode deixar de aprovar a lei de abuso de autoridade, porque ninguém está acima da Constituição, ninguém está acima de Deus. O que nós não podemos, eu, eu, quando fui candidato em 2002, eu fui no estaleiro, que era Bracel, naquele tempo, lá em Anga dos Seis. Era um estaleiro que a gente encontrava metalúrgico vendendo cerveja com isopor na praia, porque era um estaleiro que já tinha tido oito ou nove mil pessoas e que estava relegado a pouco menos de seiscentos trabalhadores. A indústria naval, que na década de 50 foi a segunda do mundo, só perdendo para o Japão, chegou no ano 2000, sabe, com apenas 2 mil trabalhadores na categoria. Nós dissemos que íamos recuperar a indústria naval. A engenharia, sabe, do ex-presidente da Petrobras da época que morreu, que Deus o tenha, dizia que eu era ignorante, que eu estava blefando, que a Petrobras não tinha. Nós fomos no clube de engenharia, fiz reunião com os engenheiros da Petrobras e nós conseguimos fazer plataforma, conseguimos fazer sonda, conseguimos fazer navio aqui no Brasil e conseguimos aprovar a lei de conteúdo nacional. A indústria naval chegou o ano passado a ter 82 mil trabalhadores. Já está com apenas 30 e poucos mil. porque é preciso encomendar na Coreia, é preciso encomendar na China, é preciso encomendar na Singapura, menos no Brasil. Ou seja, porque voltou a predominar o complexo de vira-lata, o complexo de pequenez, o complexo de que nós não temos que nos meter a fazer aquilo que a gente não sabe. Uma vez eu fui conversar com o embaixador, não vou falar o nome dele, mas eu, quando tiraram o Gustane da Agência de Armas Químicas, eu fui conversar com o embaixador, por que tiraram o Gustane se ele tinha sido indicado por unanimidade para a agência? Aí o embaixador me disse o seguinte, então, o Brasil não tinha que ter aquela agência na mão, o Brasil não põe dinheiro, quem põe dinheiro é os Estados Unidos, então tem que estar na mão dos Estados Unidos. Ou seja, quando na verdade foi a maior mentira do século XXI, foi a guerra do Iraque, que o Bush mentiu para o povo americano e o Saddam Hussein mentiu mais ainda descaradamente porque não tinha arma química porra nenhuma e não teve coragem de dizer. Então, eu vou parar de falar e dizer para vocês o seguinte, eu vou nessa briga até o fim. Eu não tenho negociada, eles vão ter que provar. em 2005, eu era presidente da República e estava a questão do meu salão. Toda quinta-feira passava Gilberto Carvalho, passava André Cíncia, passava Ricardo Cote, passavam outros ministros na minha sala. Amanhã, a capa da veja vai ser sobre tal coisa. E aí ficava o terrorismo quinta, sexta, na sexta já saía na internet, no sábado saía no Jornal Nacional à noite, domingo, e na semana foi a cobrir até outra quinta. Isso foi anos e anos e anos, era um ritual. Quinta a fofoca, sexta a matéria, sábado a televisão, domingo os jornais e na semana os jornais. Foi durante cinco ou seis anos consecutivos. Agora, agora está a mesma coisa, eu nem sei qual foi a manchete de hoje, porque quando a imprensa soube que você ia fazer esse seminário aqui, ela deve ter preparado alguma coisa, que ele sempre prepara alguma coisa para evitar suprosição. Vazamento sobre a Dilma. Todo dia faz. O que a gente tem que fazer, gente? Nós somos um partido, nós fomos criados para mudar a história desse país. Nós fomos criados para mudar a história desse país. nós não fomos criados para ficar com medo. E nós fomos criados também para agir corretamente. Se algum culpeiro nosso cometeu um erro, quem comete erro paga pelo erro que cometeu. Mas essa instituição é muito forte. E ele tentar, como aquele Delanhol, dizer que, sabe, o PT foi criado para ser uma organização criminosa, e quando eu fui montar o governo, era para montar uma organização criminosa. o que aquele moleque conhece de política? Ele nem sabe como é que se faz o que se monta um governo. Não tem a menor noção. Ele acha que sentar em cima da Bíblia dele está a solução de tudo e não dá. Então, eu, querido Rui Falcão, estou... Agora vão começar outro processo contra mim que é o de dizer que eu tenho que ser vetado para ser candidato porque eu... num processo de antecipação de campanha. Foi feito um visto, foi feito um vídeo comigo numa academia e aí não sei quem colocou uma música. Não sei se é do Chico a música. Eu estou voltando, não sei das quantas. E aí eles estão alegando que aquele vídeo é antecipação de campanha. Monteiro é antecipação de campanha. Avenida Paulista é antecipação de campanha. Então, deixa eu lhe contar uma coisa, gente. Seria muito menos dispendioso para o Brasil se eles querem pegar o Lula, não estragam o Brasil. Enquanto o pretexto, que o Brasil é muito maior do que o Lula, tem milhões de pessoas que tinham subido um degrau na escada social, já caíram. Já caíram. Já estão numa pendiva desgraçada. Os empregos estão desaparecendo. Eu disse na Avenida Paulista, quer ter dinheiro para a Previdência, gera emprego, aumenta o salário mínimo e aumenta a folha de pagamento dos trabalhadores. Não é cortando o orçamento e vendendo patrimônio público. Então, eu estou mal mesmo, eu vou embora agora, vou passar no mérito, com o Lula e o Senhor Bernardo, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, pode ter certeza que eu vou brigar até as últimas consequências. Dia 3, eu tenho um depoimento lá em Curitiba, estarei, 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 não, nunca tive um comportamento acima da justiça, nunca achei que eu mereço ter algum privilégio, nunca vocês viram ter de respeito com alguma instituição dessa fiscalização, porque fomos nós que as fortalecemos todas. Quem tem prestado depoimento para mim é o Antônio Fernandes, que foi o procurador do meu salão, ele foi lá e o procurador teve a honradia de perguntar para ele, por que o senhor não mandou prender o Lula? Ele falou, porque eu não tive prova e prender alguém sem prova é política e eu não estava lá para fazer política. eu tenho envolvido muita gente, muita gente, eles agora, só para ter ideia, eu não estava mais no governo, tem um processo que eu sou responsável pela compra do avião caça da Suécia, eu já não estava no governo, mas primeiro que sabiam aceitar a sua opinião, eu não teria comprado esse, sabe? E segundo, eu não tinha que dar opinião, ela era a presidenta da República, eu tive o direito de comprar, não comprei porque eu não achava justo comprar um avião faltando seis meses para deixar o governo, Celso Amorim, Marco Aurélio, eu, tínhamos uma outra ideia e eles estão tentando criminalizar tudo, não falta notícia para eles criminalizarem. Então, quando vocês pensarem, podem saber o seguinte, o Lula não tem medo. Obviamente que eu tenho preocupação com a democracia, eu tenho preocupação com a democracia, eu tenho preocupação com a destruição do país, eu tenho preocupação com a entrega da Petrobras, é importante lembrar, Maria, que em dezembro de 2010, nós fizemos a maior capitalização da história do capitalismo mundial, feito na porta da Bolsa, na Bolsa de Vazor de São Paulo, porque nós tínhamos orgulho da Petrobras e a Petrobras é uma empresa que tem que servir para alavancar o desenvolvimento tecnológico nesse país. se eles não pensam assim, eles que se candidatem, ganhem o governo e mudem. Mas não tentem mudar condenando quem fez diferente. Não tentem condenar, porque nós não aceitamos isso. Eles não estão julgando o crime, eles estão julgando um jeito de governar. Eles são contra o investimento do Brasil no estrangeiro, são contra o investimento do BNDES, são contra qualquer coisa. A única coisa que eles não são contra é dinheiro para a instituição deles. O resto eles são contra. Então, gente, Rui, parabéns pelo seminário. Eu acho que isso aqui era necessário, era necessário. E me parece que você convocou toda a imprensa, internet. Vamos ver o que vai sair amanhã, porque eu espero que a imprensa que vem aqui não seja aquelas que vão dar notícias do lado de lá, mas dê pelo menos a verdade do depoimento das pessoas que fizeram aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês, companheiros. Obrigado. Obrigado.